E ter feito o LLM, com certeza, me permitiu ocupar o lugar que eu ocupo hoje. Se eu pudesse resumir em uma frase a importância da educação na vida de um profissional, eu diria que estudo e foco são a chave para o sucesso. O IBMEC entrou na minha vida em 2005. Eu trabalhava na Shell como chefe jurídico. Eu entendia que eu precisava me reciclar, me atualizar, voltar a estudar um pouco. A faculdade de Direito, ela traz muita teoria para você. E quando você começa a trabalhar, você vê que você precisa de prática. E o LLM te traz muita experiência prática. Ele te coloca, por exemplo, para participar de uma auditoria em uma empresa que está sendo objeto de aquisição por uma outra empresa. E isso é muito real no dia a dia. Então é muito importante, é muito enriquecedor a experiência de você fazer um LLM e ter vários advogados de diversos setores diferentes, numa mesma sala, compartilhando experiências, simulando situações reais. Você passa a ser visto com outros olhos pelo mercado. Esse cargo de diretor jurídico da Coca-Cola Brasil é um cargo muito renomado no mundo jurídico. Sem dúvida, a Coca-Cola é uma das maiores empresas do Brasil e do mundo. O grande desafio do departamento jurídico hoje é atender as demandas de marketing, de public affairs e da área técnica da empresa. A essência é algo que você entende o business. Você precisa ter uma visão mais estratégica. E para isso, o LLM ajudou bastante. Eu acho que todo profissional do direito precisa se manter atualizado, seja com a legislação, seja com o cenário político, seja com o cenário internacional. É muito importante continuar se atualizando, continuar estudando.